Pega nele Pode pegar nele Fazer perigoso aquilo não 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 Ele não vai te morder não Ele vai só te chupar Vai lá pega nele Fica com medo não Eu já ouvi Ah medrosa Ah medrosa Epa Epa Tá bom não tem medo não Segura ele por baixo do queixo dele Epa Epa Segura ele rapaz Que moleza meu irmão Segura ele rapaz Aí vem guerreiro do anaconda vai lá Vai lá Vai Ele é assim Ele é pra onde for Vai que quer me agulhar Vinha lá Vinha Vinha lá Vinha lá Cê é o agarrador do anaconda Eee Ha 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 E tem medo Cê é o feio rapaz Cê não vai piranha não Tá bom Suspente Tá bom Já cansou Já cansou Tá bom agora Ok Ô Ok Ok E aí Oi Oi! 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 Oi!